Para que lado que é essa gente se infeliz? Nossa, é bem atrás do... do templo. Deixa eu chamar o Agro aqui. Agro! Why? Agro! Está segura. Nem nos matar. Eu achei que era dentro do templo, então eu falei ué. Bora agro. Corra como o vento, cavalo querido. Mostre. Corra como asas! Use suas patas para voar! Nossa, eu já estou delirando aqui com o gamer. Bora lá! Corre, corre, corre! Bem pessoal, depois quem quiser estar assistindo a live aí, quem quiser saber como é que mata cada um dos Colossus, eu vou separar esse vídeo, em cada Colossus separados, para vocês poderem assistir. E quem quiser assistir a live completa, pode assistir também. Vai lá no final dessa super ponte aqui. Não, descer! É, é. ... ... Vamos lá. Oremos. Já estamos, já oremos. Volta, volta. Eu só subi, eu não aguro. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caramba, como é que faz? Eu lembro que tinha um jeito, que fazia antigamente, que você conseguia ficar de pé Não abre, olha Já era agro, vamos nos matar agro, agro Aqui ó, vocês já viram, tem uma descidinha aqui, acho que vou ter que descer sozinho aqui Bora descer Aí, chegamos Vai, acho que este colosso não é de água Ali tem uma entrada, é isso? Ali tem uma entrada, vamos entrando lá Ah, uma pedra, parece uma coruja aqui, cara, que louco Acho que é ali que entra Pela porta dos fundos Mas não é isso que vai ter a cidade Não imagine que uma pobre porcaria Eu lembro qual que é esse aqui, esse colossus eu lembro, ele é um touro, ui, acho que eu ia cair. ai 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 ai... ui Aeeeeee... Cadê eu? Nossa, cai aqui no canto. Como é que eu pego isso aqui mesmo? Au! Isso! Ótima opção. Nossa... O game, aí fica difícil, sabe, a vida? Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br O que é isso? Vai, afasta! Afagando meu fogo aqui. Afagando meu fogo aqui. Ae! 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 Onde está a Horse? Ae! 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 Ah! Que saco! Não precisa me preparar! Ae! Vou ficar colado aqui! Não adianta! Lindo! Você não me solta! Eu não solto de G nenhum! Ganha barretos em cima de você! Desgraça! Eee! Falta pouco! Só mais um! Por que? Por que? Ae! 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 Ae!